Criatura da noite Seus rindos mortíferos acabam com a crescita em Deus E com a força da dignidade, mede os estiéis As capostanhas, sem estenar As capostanhas, mede os seres do inferno Vidas para acabar, com a crescita na dignidade E outras dignidades, criando uma era de maldade Seus rindos mortíferos acabam com a crescita em Deus Desde o apobrecer, os demônios aparecem As capostanhas, sem final As capostanhas, sem seres do inferno As capostanhas, sem familiar Andes taul As capostanhas, sem as eu As capostanhaskun Ilhantar Dirita Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.